Beleza galera? Aqui é o Vício com mais um vídeo tutorial e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a como está moxando vídeos em lote usando o MKV Merge. Eu separei aqui o material, vamos precisar aqui somente do MKV Merge e separei aqui também 4 filmes para estar mostrando aí como exemplo. Então eu vou executar aqui o MKV Merge, vou vir aqui em Arquivo, Opções e vou marcar essa opção aqui, remover tarefa da lista de tarefas depois de quando eu habilito, ele me dá a opção aqui, apenas ser executado com sucesso, mesmo se houver aviso, sempre. Então eu vou deixar aqui, apenas ser executado com sucesso. Então deixe dessa maneira aqui. Clico OK, fecho o MKV Merge para que ele possa fixar as alterações feitas e abro novamente. Vou arrastar aqui um filme, arrastei o filme para cá para dentro, ele tem um vídeo e tem um áudio. Vou anexar a legenda, legenda, legenda em português, como padrão sim. Pronto, feito isso eu venho aqui em Adicionar Lista de Tarefas, ele pergunta se é esse nome mesmo que eu quero deixar, eu vou clicar OK, venho aqui em Remover Todos, vou vir nesse outro filme, arrasto ele para cá para dentro, anexar a legenda, colocar aqui a legenda como português, padrão sim, Adicionar Lista de Tarefas, eu me pergunto também se é esse nome, OK, vou vir aqui em Processar, Gerenciar Lista de Tarefas, vejam aqui, ele adicionou os dois filmes aqui em fila, tá? Vou fechar aqui, e vou fazer isso com os outros filmes, assim, vou remover aqui, pegar esse outro, anexar a legenda, adicionar a lista de tarefas, adicionei, removo, vou para o próximo, anexar a legenda, português, sim, Adicionar Lista de Tarefas, OK, volta aí em Processar, e tá aqui em Gerenciar, ele mostra aqui todos os filmes que estão em fila, então suponhamos que eu não quero fazer isso agora, eu fecho aqui, vou assistir meu filme lá na sala, então vou dormir, para no outro dia eu vim aqui, se eu quiser, em KV Merge, em Processar, Gerenciar Lista de Tarefas, se eu selecionar somente um filme aqui, um vídeo aqui, e clicar em Iniciar, ele vai moxar somente esse filme, se eu selecionar esse outro, ele vai moxar somente esses dois, vai pular esse segundo aqui, então suponhamos que eu quero aqui, moxar os quatro filmes, com Shift eu seguro, clico aqui, e com Shift eu clico no último, ele seleciona todos, e clico aqui em Iniciar, ele começou aqui, a moxar os arquivos, o processo vai demorar um pouco, dependendo aí do tamanho dos vídeos, mas você pode deixar ele moxando os arquivos, e tomar seu cafezinho, tá, ele vai fazer isso aí em lote, ele vai fazer um por um, então você não precisa ficar se preocupando em moxar arquivo por arquivo, bom, aqui ele finalizou, vou ver aqui em Processar, Gerenciar Tarefas, vejam aqui que não tem mais nenhum, sinal que todos foram moxados corretamente, posso fechar aqui, e vou verificar aqui, está aqui o arquivo moxado com a legenda, e todos foram moxados, perfeitamente, vou verificar aqui com média info, aí a legenda foi inserida, bom pessoal, é isso, o vídeo de hoje foi bem curtinho, é mais uma dica mesmo aí, então fique ligado aí no canal para novos vídeos, um abraço e até mais!